Oi gente, bora iniciar mais um vídeo de rotina saudável neste canal. Eu tenho compartilhado esse conteúdo toda semana aqui no YouTube e é aquele vídeo que eu sempre mostro alguma receitinha saudável que a gente compartilha várias dicas e informações sobre esse mundo fitness. Então se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa um like aqui pra mim que me ajuda bastante e se inscreve aqui no canal pra você fazer parte dessa comunidade também. E aí gente, pra vocês se situarem, hoje é terça-feira, dia 20, agora já são quase 6 horas da tarde. Daqui a pouco eu vou começar a preparar minha janta e vai ter receitinha daquele jeito que a gente gosta, prática e saudável. Mas antes disso eu queria mostrar umas coisinhas que eu comprei na loja de produtos naturais hoje. Coisas que eu gosto de ter aqui em casa, que eu consumo diariamente e assim, parece que acabaram tudo de uma vez só. Então eu aproveitei pra ir na loja hoje pra repor esses produtos. Se você já vem acompanhando aqui os meus vídeos de rotina saudável, você já sabe que eu consumo esse mix aqui de gergelim e sementes. Semente de abóbora, semente de girassol e gergelim preto e branco. Eu gosto de misturar todos eles, deixar num vidrinho assim tudo junto, fica mais fácil pra ir consumindo. E assim gente, são riquíssimos em nutrientes, fontes de magnésio, fibra, vitaminas. Eu gosto de incluir na minha alimentação pra agregar mesmo um valor nutricional a mais. Gosto de pôr na salada, nas frutas. Já mostrei aqui no canal a granola salgada e a doce que eu faço com essas sementes. Então dá pra usar de várias maneiras. Aqui de temperos, eu gosto muito de páprica doce defumada. E aí a minha acabou, então comprei um pacotinho, canela em pó, que eu também adoro, uso sempre. Esses ingredientes aqui são pros meus shots. E eu sempre mostro pra vocês o shot que eu tomo em jejum, mas tem bastante gente chegando nova aqui no canal. Às vezes eu recebo uma pergunta ou outra sobre o shot. E nada mais é do que um concentrado de alguns ingredientes naturais que possuem aí propriedades e ativos antioxidantes, anti-inflamatórios. Eu gosto muito de fazer o shot com limão, açafrão e o gengibre em pó. Também teve uma fase aí que eu usei o própolis, a espirulina em pó. Eu gosto de ir trocando, de variando, de testando, né, ingredientes. Tem tantas opções aí no mercado pra gente aproveitar dos benefícios. Mas de modo geral é por isso que eu faço uso do shot. Pra auxiliar mesmo aí no processo de desinflamação do corpo, pra auxiliar também na imunidade. Enfim, só benefícios, gente. E aí dessa vez eu comprei o cravo da Índia. Eu nunca tomei shot com cravo, mas eu tava vendo um vídeo de um nutricionista e aí ele tava falando também dos benefícios. É muito parecido com a proposta do gengibre, da cúrcuma. Então eu resolvi comprar pra testar porque eu gosto muito do sabor do cravo da Índia. Então eu vou começar incluindo o meu shot matinal. E aí aqui, aqui é aquelas besteirinhas saudáveis, sabe? Isso daqui o Tiago adora. Toda vez que eu vou na loja de produtos naturais ele pede pra eu trazer. E eu gosto também. É muito gostoso. Vocês já comeram isso daqui, ó? Milho com mostarda e mel? Gente, que delícia. Amêndoa defumada também. Difícil é comer pouco, né? Começa a comer um, não para mais. Então essas foram as comprinhas que eu fiz, queria compartilhar com vocês. Agora eu vou guardar em vidrinhos pra ficar mais fácil pra ir usando no dia a dia. Aí eu tenho esses vidrinhos, ó, de temperos mesmo, sabe? Vou organizar. Começar pelas sementes. Falei pra vocês que eu gosto de guardar todas juntas, né? Fica mais fácil pra ir consumindo. Vamos ver se vai caber nesse vidro. Acho que é de óleo de coco esse daqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Tudo organizado nos potinhos. Coloquei o gengibre aqui. Canela, o açafrão, a páprica. O mix de sementes com gergelim. Não coube tudo, mas não tem problema. Eu vou repondo conforme for acabando aqui. O cravo. Ah, esses daqui eu preciso de vidrinhos maiores pra guardar. Mas é isso. Dessa forma vai facilitar muito pra usar no dia a dia mesmo. Vou começar a preparar o jantar, então. E aí o que eu pensei em fazer hoje é uma receitinha que eu sempre fazia, mas aí dei uma enjoada, parei de fazer. E aí eu vi abobrinha essa semana no mercado, comprei e vou fazer um espaguete de abobrinha. Na verdade, hoje eu vou fazer com cenoura também. Mas dá pra fazer só com abobrinha. E vou aproveitar também que eu tenho carne moída pronta na geladeira. E aí super combina. E aí dá pra fazer tipo um olhabolonhesa, né? Como se fosse um macarrão mesmo, só que de abobrinha. Então, vou mostrar pra vocês aqui a forma de preparo. Mas vocês já sabem que eu só faço receitinha prática e fácil de fazer, né? Então eu vou usar uma abobrinha e uma cenoura. E aí a maior dificuldade dessa receita é cortar em tirinhas em formato de espaguete mesmo. Eu uso, eu tenho esse ralador aqui, ó, que ele rala em tirinhas de espaguete. Mas dá pra fazer isso na faca. Ou também tem até um utensílio de cozinha que é próprio pra fazer formatos de espaguete, né? Em vegetais. Aí eu gosto de refogar só com alho. Então eu já espremi aqui um alho, vou jogar um pouquinho de azeite. Mas aí você pode refogar com cebola e, enfim, o tempero da sua preferência. Ó, gente, refoguei aqui então. Um abobrinho com a cenoura no alho. E aí eu vou jogar um pouquinho de água pra cozinhar esses vegetais, né? Só que assim, eu gosto desse espaguete al dente. Então não pode deixar cozinhar muito. Vou pôr um pouquinho de sal também. E aí eu vou jogar água e tampar pra deixar eles cozinharem. Gente, eu vou colocar uns tomatinhos cereja também. Mas é opcional, tá? É porque eu não vou usar molho vermelho. A minha carne moída que tá pronta já tem tomate também. Mas você pode colocar molho vermelho ou também o molho que preferir. Então aqui eu coloquei pra esquentar a minha carne. E aí, ó... Gente, foi muito rápido. Eu acho que não ficou cinco minutos aqui cozinhando. O tomatinho também já tá desmanchando. E eu não vou nem esperar secar toda a água. Porque eu gosto assim, mais molhadinho mesmo. Mas tá pronto. Aí você pode servir com a proteína da sua preferência, né? Pode ser com frango, com peixe. Ou pode fazer o molho bolonhesa também. E eu já falei aqui pra vocês que eu tenho um pé de manjericão, né? Gente, tá durando, ó. Desde aquele último vídeo que eu mostrei pra vocês. E é ótimo porque eu adoro manjericão. Então eu vou pegar umas folhinhas pra colocar no meu macarrão. Prato lindo. Eu tenho saudade de comer esse espaguete. Fica uma delícia. E aí dá pra jogar um queijinho aqui por cima. Eu já comentei com vocês que eu não desperdiço a casca do abacaxi, né? Que eu gosto de aproveitar pra fazer chá. Aí hoje eu descasquei um abacaxi. E usei a casca pra fazer um chá. Na verdade eu fervi por uns 15 minutos, mas eu não usei ainda. Aí agora... Peraí que eu vou virar a câmera. Coloquei pra esquentar de novo. Porque eu vou fazer ele com chá de camomila. Ou erva-cidreira. Não sei. Eu vou ver o que eu tenho aqui em casa. Aquele de sachê mesmo, sabe? Vamos ver. Capim-cidreira. Aí eu acho que eu tenho camomila também. Acho que eu prefiro capim-cidreira. Ou camom... Ah não, vou... Ah não, vou de camomila hoje. Camomila com abacaxi. Acho que vai ficar bom, né? Quando eu faço esse chá de casca de abacaxi pra tomar durante o dia... Aí eu gosto de pôr tipo ibisco, canela, limão... Gosto de tomar gelado, sabe? Pra ficar bem refrescante. Ah, e só tem um sachê de camomila. E eu vou fazer pra mim e pro Thiago. Eu vou fazer um de camomila e um de capim-cidreira. Mas aí agora, como eu vou tomar à noite... Então eu vou misturar com um chazinho com efeito mais relaxante, né? Aproveitei pra tomar um banho enquanto o chá já ficava pronto. E agora estou quentinha. E o chá tá aqui, ó. Nossa, fica muito bom, gente. Já falei pra vocês, né? No outro vídeo. E é isso. Agora vou... Vou deitar, ficar de boa mesmo. E aí eu continuo esse vídeo amanhã... Seguindo com a minha rotina. Então, até amanhã. Bom dia, gente. Iniciando meu dia com o shot. E aqui eu já espremi um limão. Então eu vou colocar o açafrão. Eu sempre uso a medida de uma colherzinha, assim, de café. A pimenta preta pra potencializar os ativos da cúrcuma. Só uma pitadinha. Gengibre em pó. E o cravo da índia. Eu vou colocar meia colher, porque como é a primeira vez que eu tô tomando... Vou aos pouquinhos pra sentir os efeitos. Aí agora eu vou colocar só um pouquinho de água aqui pra ajudar a diluir. E tomar num shot só, numa gulada só. Gente, eu tava pensando aqui... Eu acho que hoje eu vou tirar o dia pra ser o meu descanso de treino da semana. É... Uma porque desde ontem, assim, que eu tô com leve desconforto na lombar, sabe? Eu não sei se deu mau jeito de algum treino. Ou o que que foi. Assim, tá bem melhor agora que acordei. Mas eu vou observar agora pela manhã. E outra que eu também tenho que fazer umas coisas de trabalho. Agora cedo, porque à tarde eu tenho compromisso. Ou qualquer coisa eu deixo pra treinar mais no final do dia. É... Ou à noite também, porque... Talvez hoje eu faça só uma esteira mesmo, uma caminhada. Sem corrida. Pra dar um descanso aí pra minha lombar. Gente, já passou uns 30 minutinhos desde que eu tomei o shot. E tô passando um cafezinho preto aqui. E vou preparar alguma coisa pra eu comer. De café da manhã, eu sempre gosto de comer uma fruta. Geralmente a banana mesmo. Como banana quase todos os dias. E aí, às vezes, eu faço uma panqueca de banana. Ou como com tapioca. Gosto também de fazer aquela torradinha com pão integral, sabe? E às vezes eu compro essa bolacha de arroz aqui. Que eu também acho bem gostosa. Principalmente pra incluir nessas refeições. De café da manhã ou café da tarde. E aí, quando eu não como... Quando eu não incluo ovo, né? Nessas refeições. Eu uso whey protein pra poder bater a proteína. Aí, ó. Eu sempre gosto de olhar a lista de ingredientes, né? Então, ó. Esse biscoito, o único ingrediente é o arroz integral mesmo e sal. E aí, eu uso duas unidades por refeição. E dá pra picar a banana. Colocar aqui por cima. Fazer aquela pastinha de whey. Passar uma pasta de amendoim. Fica muito bom também. Mas eu tô fazendo de uma forma agora, gente. Fica sensacional. Sempre que a banana tá bem madura, mais molinha, eu amasso ela. E aí, eu coloco o whey. A quantidade que eu uso, né? Um pouquinho só de pasta de amendoim. Faço essa pastinha e coloco por cima da bolacha. Aí, levo na air fryer por uns minutinhos. Fica bem crocante, quentinho. Uma delícia. Vou mostrar aqui pra vocês. É bem rápido. Um pouquinho mais rapidinho na air fryer, tá, gente? Acho que não ficou nem 3 minutos. A 180 graus. E aí, ele fica assim, ó. Com essa casquinha nas laterais. E o creme de banana por dentro. Fica muito gostoso. Dá pra fazer com... Dessa mesma forma. Só que com o pão integral. Aí, fica uma torrada de pão, né? Então, esse vai ser meu café da manhã. Com o café preto. Sempre puro, sem açúcar, pra quem pergunta. E vou colocar um pouquinho de canela aqui por cima também. Gente, eu tomei um banho e já me arrumei pra ficar pronta pro meu compromisso da tarde que eu comentei com vocês, né? E eu vou tomar café da tarde com duas amigas hoje, amigas da faculdade. E assim, é um evento pra gente se encontrar. Porque cada uma mora numa cidade diferente. Então, esse encontro acontece duas vezes por ano. E olha lá. E aí, agora às 11 horas eu vou na manicure. Aí eu volto pra casa. Almoço. Não vou precisar me preocupar com almoço. Porque eu já tenho tudo pronto na geladeira. É só esquentar. Uma beleza isso, né? E aí, depois eu já saio de novo de casa pra resolver ainda umas coisas de trabalho. Tenho que passar nos correios, fazer uma entrega. E aí depois eu fico livre pro café da tarde. E aí eu vou já ficar de make também. Sorte que eu não fui pra academia, gente. Porque eu ia me enrolar, com certeza. Make bem nada mesmo. Só pra não sair de cara lavada. O batom eu passo depois que eu almoçar. E aí acho que eu vou colocar uma bota e blazer. Porque o tempo tá meio esquisito hoje. Parece que vai chover. Mas eu não vou mostrar meu look pra vocês. Porque eu tô gravando looks reais da semana. Que é aquele vídeo que eu mostro sete looks usados na minha semana. E vai ser o próximo vídeo que vai sair. Depois desse daqui que vocês estão assistindo. Então não vou mostrar nada agora. Porque senão vocês não vão querer assistir o próximo vídeo, né? Acabei de sair da manicure, gente. Fui de pretinho básico mesmo. Que não tem erro. Fazia tempo que eu não passava. Gostei. Ficou lindo, né? Agora voltar pra casa, almoçar. E já saí de novo. O dia hoje tá corrido. Ó, gente. Então já tô esquentando aqui as comidas. Então eu tenho essa carne moída. Já esquentei. Aqui eu tenho arroz. Com brócolis e cenoura. Arroz integral. Vou esquentar também. Salada de alface com rúcula. E... Esquentando aqui na air fryer. É abóbora. Gente, saindo de casa de novo. E eu vou pedir desculpas pra vocês. Eu não sei se tá ficando meio confuso esse vídeo. Mas é que realmente hoje o meu dia tá bem corrido. Mas é um vídeo de rotina, né? Então eu tô mostrando assim realmente como tá sendo o meu dia de hoje. Agora eu tô saindo de novo pra fazer umas coisas na rua. Resolver umas coisas de trabalho mesmo. E mais tarde eu vou lá pro café na casa da minha amiga. E aí eu mostro pra vocês. Porque vai ser o café da tarde. O meu lanche da tarde, né? E muito provavelmente não vai ser nada saudável. Mas eu vou mostrar pra vocês a vida como ela é, né? A realidade. Vocês já sabem que eu encaro essa questão de alimentação de forma muito leve. Tranquila. Equilibrada. Enfim. Gente. Agora já são sete e meia da noite. E eu acabei de chegar em casa. E a minha tarde rendeu, viu? Eu acho que o último takezinho que eu fumei pra vocês foi lá na casa da minha amiga, né? A mesa do café. Como eu falei pra vocês, fazia tempo que a gente não se via. E aí quando dá certo da gente se encontrar, é muito assunto pra colocar em dia. O tempo passa, a gente nem vê. Conversa flui. E nosso café da tarde tava muito gostoso. É sempre muito bom me encontrar com as minhas amigas. E pelo videozinho vocês viram que o nosso café da tarde foi caprichado, né? Só coisa boa. E eu aproveitei pra comer tudo que eu tive vontade. E eu gosto sempre de ressaltar isso aqui com vocês, aqui nos vídeos de rotina saudável. Que eu encaro esse estilo de vida de forma bem equilibrada mesmo. Sem neuras, sem restrições. Isso não funciona pra mim. E eu gosto de aproveitar principalmente esses momentos especiais. E é isso, agora a vida que segue, a rotina, volta normalmente. Sem culpa, sem peso na consciência. E bom, é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você tem gostado dos conteúdos no geral que eu tenho compartilhado aqui com vocês, não esquece de curtir esse vídeo. Também me segue lá no Instagram. Acho que é a primeira vez que eu faço esse pedido aqui. Eu tenho compartilhado vários Reels de receitinhas por lá também. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo especial e até o próximo vídeo.